Bora comentar todos os detalhes desse oitavo e último episódio dessa primeira temporada da série O Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Então se liga que esse vídeo vai ter spoilers aqui do oitavo episódio, que se chama A Liga. Esse nome, né, A Liga, que pode se referir tanto à liga dos minérios ali que são responsáveis pelos Anéis de Poder, que a gente finalmente vai ver nesse episódio aqui. E também pode ser a liga, a conexão, a relação entre os personagens, essas relações que vão se moldando ao longo dessa primeira temporada aqui. E como um episódio ali que fecha uma temporada, ele acaba também concluindo muitas das especulações que foram feitas ao longo da temporada. A gente finalmente tem a confirmação da teoria de aquele estranho ali, aquele velhinho que andava com os pés peludos, é o nosso Gandalf. E a série já deixou muito claro que vai encurtar os espaços de tempo ali dos livros, aqui pra série vai adaptar isso, por isso que o Gandalf já aparece agora assim como o Belrock também. Bom, e outra teoria que a gente trouxe lá nos primeiros vídeos de análise dessa primeira temporada, a de que o Halbrant seria o Sauron foi realmente confirmada aqui. Então temos também a confirmação de quem é o nosso Sauron aqui da série. E a série precisava realmente desses fechamentos, porque de fato essas especulações acabaram se arrastando um pouco ao longo da temporada e não tinha como elas irem pra segunda temporada, elas tinham que se fechar agora. E esse episódio teve todo um clima assim de despedida, né? O episódio que em vários momentos tem um tom bem melancólico, assim, com cenas fortes de despedida. Em alguns momentos tem até um tom bem triste. E ao mesmo tempo também que tinha esse tom triste, ao mesmo tempo também tinha um tom de esperança, já que aqueles anéis dos elfos estavam sendo forjados. E assim, que cenas épicas. Eu achei muito maneiro o que Lembrimbor dizendo, né? Eu decidi que a gente vai usar ouro e prata de Valinor. E pra isso ele usa aquela adaga ali do Feinod, do irmão da Galadriel, pra fazer aquela liga com o Mithril e forjar esses anéis de poder. É coisa que só ele mesmo ou os artífices topzeiros ali de Eregion que conseguiriam fazer naquela época. É claro que a gente viu ali que teve uma mãozinha ali do Sauron, né? Que ajudou eles, mesmo assim, eles perceberem, né? Nos escritos do Tolkien, é o Anatar que faz isso, né? O Sauron com essa figura de Anatar. Mas aqui o Halbron faz isso e eles não percebem em nenhum momento que era o Sauron que tava de alguma forma ajudando eles a forjarem aqueles anéis de poder. O que realmente foi muito épico, né? E nesse arco aí também fica um gancho pros elfos se animarem com a ideia de forjar anéis, começar a forjar loucamente. E o Sauron voltar rasgando tudo e roubar os anéis todos. E no arco do Gandalf eu achei muito interessante. A gente realmente teve a confirmação que é aquele momento em que o Gandalf, o Easter, ele vai pra Terra-média, ele tá se descobrindo, compreendendo os poderes dele. E quando ele começa a ter um domínio maior sobre o potencial dele, ele tem aquele embate com as sacerdotisas que eu achei muito maneiro. É quando essas sacerdotisas começaram a se ajoelhar, Sauron, eu pensei, ah, elas estão enganadas, esse não é o Sauron. Não tinha como passar a temporada inteira brincando de frutinhas ali com os pés peludos. Não tinha como ser o Sauron. Tinha que ser um mago, tinha que ser um Easter e tinha que ser o Gandalf. E aí a Gabi comentou sobre esse arco, né? Tá aqui um dos, talvez, problemas assim, leves desse encerramento aqui da série. Eu acho que se estendeu demais esse arco dos pés peludos, principalmente. Nesse episódio a gente teve uma despedida que não terminava, né? Era abraço e tchau, adeus, aí mais um abraço. Eu acho que eles gostaram bastante de estabelecer esse elo que a série fez com os filmes do Peter Jackson e os Hobbits lá. Mas eu acho que esses tão melancôlicos, eles pesaram um pouco a mão aqui. E vendo essa chegada ali do Gandalf em Terra-média, e esse contato ali com os pés peludos faz a gente entender muito depois o carinho que o Gandalf tem pelos Hobbits, né? Já que os pés peludos são os ancestrais dos Hobbits. Então a gente vê toda a relação dele com a Nori, que vai se aprofundando muito e que vai trazendo algo de muito especial pro Gandalf. É, eu só achei estranho essa despedida da Nori aqui, porque ela tá indo sabe-se lá pra onde, sabe-se lá fazer o quê, não ficou bem claro ainda. Então tem todo esse tom de despedida, ela tá meio que só saindo ali da tribo dela, do grupo dela, pelo desejo de se aventurar pelo mundo, né? E sobre o Gandalf, essa revelação aqui, a série já tinha nos dado várias pistas, a gente achava que a Amazon tava tentando nos enganar, mas em vários momentos ali, os pés peludos cantando aquela música que era uma frase que o Gandalf trazia lá na Sociedade do Anel, ele falando dos vagalumes, e agora, nesse oitavo episódio, ele dando aquela dica ali pra Nori, em caso de dúvida, sempre siga o seu nariz, né? É algo que ele tinha falado também lá no livro A Sociedade do Anel, então aqui a gente teve a confirmação que realmente é o Gandalf. É, outro gancho que ficou que foi Númenor, né? Que a gente vê que o rei morreu, e aí a gente vê aquele olhar bem malicioso do Alpharazon, pronto pra dar um golpe, pronto pra derrubar Númenor, então a gente já sabe aí que tem, olha, boas tretas por vir em Númenor na segunda temporada. É, outros arcos aqui, né? Tanto o arco dos anões, ali com aquela treta do Battle, que claramente vai ser a ruína de Durin, que vai ficar pra uma próxima temporada, como o arco dos Homens do Sul, tudo isso a gente teve despedidas no penúltimo episódio, a gente não viu nada desses arcos nesse season finale. E de maneira geral, essa é uma série incrível, com um visual absolutamente fantástico. É uma história extremamente interessante, né? E personagens aqui que são extremamente instigantes, tanto do que a gente viu nos escritos do Tolkien, como que a Amazon colocou aqui de personagens inéditos também pra preencher essa história. E como a fonte que essa série bebe são os livros do Tolkien, que são bem complexos, e são muito ricos, com muita coisa interessante pra trazer, eu realmente entendo essa primeira temporada como uma temporada mais introdutória. A gente tem muitos diálogos extremamente importantes, e a gente tem menos cenas de ação e menos guerra do que a gente previa. É, pra quem curte degustar aqui cada palavra, né, e correlacionar isso com os escritos do Tolkien e com o contexto geral que tá sendo retratado aqui sobre a Segunda Era de Arna, a gente tá amando aqui a série. É, talvez pra aqueles amantes de ação que querem ver muita espadada e muito corte, muito orc sem cabeça, talvez sinta um pouco de falta desse aspecto na série. É, talvez isso reflita até o próprio ritmo dos textos do Tolkien, que é um pouco mais descritivo, né, talvez quem tenha como referência maior os filmes do Peter Jackson tenha ficado com essa impressão que as histórias do Tolkien são coação o tempo inteiro e ritmo frenético, mas não é bem assim. É, mas os livros, eles são muito mais sobre, assim, todos os lugares que eles estão passando, sobre os personagens e sobre tudo aquilo que tá acontecendo naquele mundo ali. Agora, uma coisa que é inegável que é o capricho com tudo, né, cada cena que a gente vê, a gente tem a impressão que a série realmente teve esse cuidado de retratar ali o que tá sendo contado pelo Tolkien, ou então tentar, de alguma forma, se é criar um conteúdo novo em cima dessa segunda era, fazer isso de uma maneira que seja muito espelhando aquele texto do Tolkien. Então, isso é esse cuidado que eu achei muito legal, né. As atuações também têm um de altíssimo nível e a gente vê, assim, que a história vai avançando bem pelos detalhes. A gente vê que todos os diálogos vão se conectando ao longo dos episódios. E cada vez que a gente tem vontade de rever, a gente reassiste algum episódio aqui, a gente vai pegando mais referências e a gente vê todo o cuidado que eles realmente tiveram de trazer essas referências do texto e, às vezes, referências que não são muito óbvias que a gente vai descobrindo aos poucos. Mesmo com a liberdade também de criar algumas coisas novas aqui pra série sobre a segunda era. Mas é muito interessante quando eles trazem aquele lore antigo, eles falam das criaturas mágicas, de coisas que aconteceram, às vezes, na primeira era, que não é bem o foco da série, mas a gente tem referências aqui ao Vala das Águas, o Umo, bastante referência ao Vala da Terra, o Auli. Eu adoro quando a série faz esse passeio também. E também sobre todos os símbolos que aparecem na série. A gente vê sobre a Cimarille, a gente vê sobre as árvores que choram, os anéis. Eu, sinceramente, tô completamente apaixonada pela série. Bom, uma série que começou já em altíssimo nível com muito potencial pra gente ver histórias fantásticas e arcos incríveis aqui daqui pra frente, né? E é uma série que certamente marca a história cinematográfica, não só pelo orçamento estrondoso aqui, mas com uma aplicação muito bem feita desse orçamento, com um visual espetacular aqui, uma narrativa muito boa. Então, a nossa nota pra essa primeira temporada da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder E5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!